A 26ª edição do Destaque Empresarial de Teixeira de Freitas Foi o maior sucesso, tudo muito lindo, muita festa, comemoração de muito trabalho árduo E com certeza a CE fez um trabalho belíssimo juntamente com seus parceiros No início do evento teve entrada das bandeiras das entidades, também da cidade, da Bahia e do Brasil Autoridades participaram da abertura Jesse Lúcio Cardoso, presidente da ACE Esse evento que nasceu no seio da Associação Comercial Empresarial de Teixeira de Freitas, a ACE Maria da Juda, presidente da CDL Josilene Faé, representante do SimComércio Alex Brito, chefe regional do SEBRAE Agnaldo Barbosa, presidente da Câmara E também o prefeito Timóteo Alves de Brito Teve momento de homenagens Aquelas pessoas que têm contribuído para o crescimento da cidade A ex-presidente da ACE, Lúcia Ferraz, foi homenageada Timóteo Brito, por ter incluído os festejos juninos no calendário da cidade Agnaldo Barbosa, presidente da Câmara Major Silvio Nunes, comandante da 87 Alex Brito, do SEBRAE Fábio Fernandes, da TV Santa Cruz E Paulo Câmara Momento muito esperado foi o sorteio do veículo O grande ganhador de um Mobi zero quilômetro da Fiat Foi a funerária Teixeira de Freitas Já saí de casa já Assim, falando assim Eu vou ganhar esse carro Esse carro vai ser meu Falei com a minha esposa E com o carro, né? Eu e minhas filhas Eu falei assim Esse carro vai ser meu Aí outro carro vai ficar com a minha esposa Aí quando eu ligar frente à rua Aí está com o carro Aí não precisa fazer mais o carro Porque eu vou ter o meu carro Que eu falei com ele que ia ganhar E ganhei o carro Parcerias que deram certo Fiat e Seulim garantiram uma excelente festa Uma festa extraordinária Para nós representa muito Porque quem esteve aqui foi eleito como destaque empresarial Então nós estamos aqui na condição de destaque empresarial Para nós é um motivo de muita alegria E de modo especial O que representa para nós Que além de destaque empresarial Nós pudemos patrocinar Patrocinar nesse evento Uma parceria especial Para a entrega do prêmio Nós, justamente com os patrões E a CE Fizemos um produto bem bolado Que fosse possível a CE Premiar o empresário Que foi destaque empresarial Então para nós É honra dupla Uma como destaque empresarial E outra como patrocinador Master Desse evento Que foi a Casa Caraca Estética Estética E a sentada pela glória do céu E a passada do Brasil Amanhã de escuro E depois de um jantar A nossa senhora Eu deixo um lugar no mundo Vamos encontrar no caminho E a sentada que convive Esse meu carro na manhã E esse da manhã E esse a tentativa E esse a tentativa E esse a tentativa E esse a tentativa Até a próxima